Oi gente, começando o vídeo, eu quero aqui mostrar pra vocês com que é que eu tô penteando os meus cabelos com essa escovinha lindinha aqui que eu recebi de você aí minha amiga, que eu esqueci seu nome, me desculpa mas o seu nome foi falado no vídeo de recebidos, gente, eu vou deixar linkado aqui embaixo pra quem ainda não viu, o vídeo ficou muito legal, foram todos os presentes que eu recebi o tempo todo desde que eu iniciei o canal, que tá linkado o vídeo aqui embaixo, pra você que me segue e ainda não assistiu o vídeo dos presentes recebidos por vocês, tá muito legal, dá uma olhadinha lá no tanto de coisa legal que eu ganhei de vocês. Se você quiser me mandar algum presentinho, viu gente, tá aqui embaixo no box de informações o meu endereço comercial, pode tá enviando um mimo pra mim que eu vou tá aceitando assim de todo o coração Bom, eu tô aqui com essa escova de cabelo hoje, eu adorei, ela é muito boa mesmo, ela desembaraça o cabelo sem machucar a cabeça, eu amei essa escova de verdade, mas gente, não é por isso que eu tô aqui não é pra falar pra vocês a merda, né, que eu fiz no meu cabelo, que ultimamente eu só ando fazendo merda gente, onde eu boto a mão, vira merda. Eu quero falar pra vocês hoje a última merda, né, que eu fiz nos meus cabelinhos aqui e contar pra vocês como é que eu salvei o meu cabelo da cagada que eu fiz sozinha em casa vou explicar pra vocês, pra vocês não fazerem isso em casa, porque vai dar ruim com certeza não é segredo pra ninguém aqui no canal, eu já revelei que eu tenho muito fio branco aqui em cima, topo aqui da minha cabeça então eu tenho bastante fios brancos aqui em cima, desde os 32, 30, 32 anos mais ou menos começaram a aparecer mas eu nunca acreditei e na verdade eu não acredito até hoje que arrancar fio branco vai fazer com que nasça mais eu acho assim, que com o passar da idade, automaticamente a gente deixa de produzir a melanina, né, ela vai subindo ela vem de dentro do corpo pra fora, então ela vai pegando partes mais principais como os cabelos são extremidades, então ela vai deixando de chegar até os cabelos é onde que a gente vai ficando com os fios brancos os hormônios mudam, os fios vão ficando mais finos, vão clareando, vão branqueando sorte quem é loira, né, ou quem tem a pele mais branquinha, que não é o meu caso porque se fosse eu já estaria loira já faz tempo pra poder disfarçar um pouco mas o meu cabelo é escuro e eu ainda pinto de preto então aparece mais, porque o fio branco, eu costumo dizer que ele não é branco, ele é prata prateado, sabe, assim, brilhando, parece uma luz mesmo, pisca-pisca de árvore de Natal mas, gente, como ninguém é obrigado, né, a ficar de cabelos brancos e eu acho, sim, que a gente deve se cuidar, sim, não ao extremo, não ao ponto de você viver escrava, né de, na beleza, ou querer ser jovem a vida inteira, porque isso aí é impossível o tempo passa e a gente tem as marcas no corpo da gente e a gente não tem que apagar todas mas a gente pode, sim, tá dando uma melhorada, né, se cuidando um pouco pra não dar aquela aparência de descuido, de desleixo então, uma coisa que eu não abro mão é de pintar o cabelo ele tava bem maior, tava bem... no começo do canal ele tava bem aqui embaixo eu fui cortando, cortando, cortando e até eu fiz um vídeo, tá aqui embaixo, vou deixar linkado aqui embaixo que é onde eu fiz o vídeo de eu cortando o cabelo sozinha, em casa e deu muito certo, ele ficou bem retinho, bem certinho mesmo, não deu errado e eu queria ter coragem de ter cortado mais, né, nesse verãozão bravo que teve aí mas eu achei que eu não ia me acostumar, então eu cortei esse de um tamanho que eu achei que ficou legal e ele já tá crescendo tudo de novo mas, gente, como se não bastasse, o meu cabelo ele não é liso, igual tá aqui ele não é assim, ele... o natural dele, ele dá umas ondas, assim, sabe? aqui na raiz é mais baixo, porém daqui pra baixo ele é bem ondulado meu cabelo é volumoso, e isso tava meio atrapalhando no meu dia a dia porque todo lugar que eu ia, parecia que eu tava com aquela aparência de despenteada, sabe? de quem acordou de manhã e não botou nem uma escova, né, no cabelo e aí, é... a minha filha chamou uma moça aqui em casa a moça fez o progressivo no cabelo da minha filha e ela insistiu muito, mãe, faz, faz mas eu tava tão cansada de trabalhar tanto aquele dia a moça veio à noite, eu falei, ah, não vou fazer não me dou conta, não e a moça foi embora e aí, eu fiquei com aquilo na cabeça por que eu não fiz, por que eu não fiz, por que eu não fiz e aí, gente, o que eu fiz? em vez de chamar a moça aqui, não eu fui numa loja de cosméticos a que tem aqui na minha cidade, tem na sua cidade tem em qualquer cidade e comprei uma progressiva dessas que você faz em casa que você lava o cabelo, não dá marca, não defamar marca nenhuma também acho que o meu problema não foi a marca foi eu mesma que deixei ficar mais tempo do que deveria quem quiser me patrocinar e me ensinar como é que passa direitinho alguma progressiva eu tô aberta a negociação pode me chamar aqui que a gente negocia eu faço vídeo até passando mas aí tem que rolar o cascário sem cascário eu não vou falar o nome de nada mas aí eu fui na loja por minha conta própria de livre e espontânea vontade comprei a progressiva tal lá e ela promete assim que você vai lavar o cabelo com shampoo anti-resíduo que vem já no kit e aí você vai ficar com o cabelo bem durão mesmo sai de chuveiro só porque o shampoo lava duas vezes e aí você passa o líquido e aí você vai ficar tem lá uma tabelinha sabe gente na embalagem no colete explicativo tem lá gente uma tabela falando o tempo que tem que ficar progressiva no cabelo mas eu aqui que sou muito lerda fiquei muito mais do que eu deveria e aí eu tinha pintado o cabelo na sexta-feira e na quinta-feira a noite aí a moça veio aqui fazendo a minha filha na quinta mesmo a noite só que eu tava cansada não quis fazer mas aquilo ficou assim sabe ao invés de chamar a moça eu quis me virar do meu jeito mesmo sozinha aí eu fui numa loja de cosméticos comprei essa progressiva vim pra casa quando foi no sábado eu passei lavei com shampoo de resíduos conforme explicava lá no folheto na bula do produto aí eu passei é progressivo no meu cabelo e lá tava gente a tabela certinha escrita mas eu não vou mostrar a caixa não vou mostrar a embalagem não vou fazer propaganda porque eu não tô defamando nada eu creio que fui eu mesma sabe eu acho até que ela é muito boa segundo algumas resenhas que eu vi aqui no youtube mas aí eu passei ela no meu cabelo e lá tá assim pra cabelos finos tanto tempo pra cabelos de estrutura assim o fio né médio tanto tempo e pra cabelos mais grossos tanto tempo e no meu caso era pra deixar 20 minutos o produto agir no cabelo e eu esqueci fui olhar já tinha assim acho que uns 40 50 minutos mais ou menos que eu tinha passado aí é só pra retirar 80% do produto do cabelo e depois a gente vai secar no secador lá diz que não precisa secar com escova assim secando ou mesmo escovando não você só seca no jato mesmo da escova que vai dar prancha né mecha bem fina 10 vezes em cada mecha e aí mechas bem fininhas da nuca até a raiz e assim eu fiz gente ficou lindo aí foi que desbotou um pouco a tinta mas não tem problema porque aqui que eu fiz na segunda-feira eu comprei outra tinta que ficou assim dando uns vermelhos assim na luz no sol quando saí no sol o que que eu fiz comprei outra tinta preta negra e passei novamente no cabelo gente foi aí que a merda aconteceu porque o meu cabelo ficou elástico as pontas ficou muito elásticas eram muito elásticas e eu lavava o cabelo e encheava o cabelo tinha que ser com muito cuidado porque as pontas começaram a arrebentar igual chiclete puxava o fio tava puro chiclete então eu vim aqui falar pra vocês o que é que eu tô usando que tá salvando o meu cabelo gente eu tô na cama com uma garrafa vocês não pensam que eu tô bebendo nada não viu mas é esse produto maravilhoso aqui olha vinagre de maçã gente esse vinagre ele eu já tinha visto muito vídeo falando sobre vinagre de maçã só que eu não achei que ele é tão bom quanto gente realmente esse vinagre é maravilhoso ele realmente recupera os cabelos danificados eu faço assim eu lavo o cabelo só com shampoo aí eu seco bastante o máximo que eu consigo na toalha com muito cuidado assim sem ficar esfregando o cabelo até na hora de lavar só assim sabe não fico esfregando demais e aí eu não passo condicionador e lá no banheiro mesmo quando ele já tá bem úmido bem seco sem quase nada de água daí eu coloquei isso aqui numa garrafa borrifadora que ela ficou lá no meu banheiro agora não tá aqui naquelas garrafinhas de spray então eu borrifo tudo no cabelo junto que é atrás e eu borrifo até encharcar novamente e aí eu pego sacolinha de mercado não passo aqui não tá gente eu passo assim só no que dá pra pegar aqui embaixo que é o comprimento do cabelo então essa parte aqui eu encharco muito mesmo com vinagre de maçã após ser lavado com shampoo normal aí eu pego e coloco ele pingando dentro da sacola e junto ele todo aqui com a sacola faço aquele coque aqui prendo coloco uma sacolinha de mercado e saio do banheiro e fico gente cheirando salada pra dentro de casa andando pra lá e pra cá por meia hora no mínimo quando eu tenho mais tempo eu deixo mais tempo ele agindo no cabelo e aí depois eu volto pro chuveiro muito importante água de morna fria como tá bem calor eu tenho tomado banho só na água fria mesmo então é onde tem recuperado mais rápido lavou só com água vinagre fecha as cutículas do cabelo lavado o vinagre ele fecha as cutículas abertas do cabelo que quando o cabelo tá elástico é porque a cutícula está aberta então o vinagre fecha aí o que eu faço eu lavo e chavou com bastante água fria depois eu venho com o meu condicionador que você pode estar usando da sua preferência eu uso o meu que é igual da mesma linha do shampoo e aí eu venho e passo o condicionador daqui pra baixo também nada aqui gente condicionador não se usa na raiz porque em sebre tá um pusporo faz com que dá queda assim gente dessa forma é preciso passar o vinagre é preciso passar o condicionador após pra tá selando e fechando as cutículas terminando todo o processo da reconstrução do cabelo gente desde que eu fiz essa merda na minha cabeça e ele tá bem brilhante sabe só que eu sinto que ela tá sem peso aqui nas pontas por conta de que teve dois processos químicos foi a tintura e o tempo da progressiva que eu deixei além do o que deveria apesar que essa progressiva eu tomei bastante cuidado quando eu fui comprar perguntei pra vendedora da loja e ela me disse que é compatível com outras químicas então eu fiz sem susto foi que eu ultrapassei o tempo né que tinha que ficar no cabelo bastante brilho tá pretinho de novo do jeitinho que eu gosto então gente se vocês quiserem fazer essas progressivas caseiras aí que você compra na loja de cosméticos leia dá certo sim elas são ótimas só que vocês tem que respeitar o tempo que tem que agir de acordo com a espessura do seu fio de cabelo o que de hoje é essa é o vinagre de maçã se você tiver com problema de descoloração qualquer coisa que fez com que o seu cabelo ficasse elástico o segredo tá aqui é isso aqui com isso aqui não precisa gastar com creme cara que nem 5 reais nesse vinagre de maçã tem que ser o de maçã e eu já usei isso tudo aqui e eu tô vendo o resultado que eu já lavo já tá firme já não tá quebrando e nem tá esticando mais então minha amiga eu espero muito ter ajudado você que tá com esse problema pensando que vai ter que cortar o seu cabelo por conta de merda que você fez se você estiver pensando não corte antes de usar o vinagre de maçã que eu garanto pra você que vai salvar o seu cabelo se você aí gostou muito desse vídeo deixa o seu like pra mim compartilha nas suas redes sociais compartilha isso daí pra divulgar pra poder todo mundo que tem cabelo estragado arrumar os seus cabelos não precisar cortar as suas madeixas gente eu vou deixar linkado redes sociais vou deixar o vídeo de eu cortei o cabelo em casa se você quiser ver então dá uma olhadinha embaixo no box de informações deixe seu comentário se você já usou o vinagre de maçã qual foi sua experiência se deu certinho pra você que tá dando comigo grande beijo todos com Deus e até o próximo vídeo tchau